Bom dia, meu nome é Fernando e hoje nós continuamos a aula sobre registros. Mas, desta vez, usaremos aquele exemplo visto na aula para introduzir um algoritmo funcional chamado Slope Search. Recomeçamos a aula de onde paramos. Aqui está nosso exemplo que calcula o primeiro índice de uma série temporal em que o valor do elemento na posição n é duas ou mais vezes maior que o valor do elemento na posição n-1. Mas veja que temos aqui duas coisas distintas, um algoritmo e um comportamento. E essas duas coisas não precisam estar sempre acopladas. Essencialmente, nosso comportamento neste exemplo é dado por definições como idxlm, scan e a função anônima lambda que escolhe a resposta. E nosso algoritmo é uma combinação de enumerate, accumulate e drop while. Este nosso algoritmo analisa séries temporais em busca de propriedades de sequências de elementos. Por exemplo, queremos saber quando a derivada é maior do que um certo valor limiar. Ou quando atingimos um mínimo abaixo de algum valor pré-estabelecido. Essa condição é que a gente chama de gatilho em algoritmos de aplicações financeiras. Imagina, por exemplo, que vamos comprar ações logo que o valor médio delas ficar maior do que R$ 30,00 por dois anos seguidos. Essa condição é nosso gatilho de compra. Esses algoritmos chamam-se slope search porque procuramos alguma propriedade de uma série que relaciona dois ou mais elementos dela. E a ordem dos elementos é importante. A relação entre o elemento corrente e os elementos anteriores determina a inclinação da linha que esses elementos formam. Inclinação slope, em inglês. Slope search é uma técnica usada em algoritmos de bolsa de valores, exatamente porque podemos identificar pontos de compra e venda de ações baseado na variação do preço dessas ações. Uma busca por inclinação recebe duas entradas, a série de números e um scanner. O scanner é o algoritmo que busca por alguma propriedade de interesse nesta série. O padrão de uma busca desse tipo é este aqui. Não analisaríamos esse algoritmo muito a fundo, contudo. Mas veja que os três operadores enumerate, accumulate e drop while estão lá. Nós usamos esses operadores para compor nosso transformador de dados. Entram números e saem índices. E podemos pensar em um scanner para controlar o comportamento de accumulate e drop while. E para criar scanners, podemos usar um builder, aquele padrão de projetos que vimos na última aula. O builder recebe uma condição de parada, que determina quando a busca pela inclinação da série temporal teve êxito. Na prática, a condição de parada determina quando a gente encontrou a resposta que queríamos. Então, podemos parar a busca. Também precisamos definir como o próximo acumulador é criado, a partir do acumulador mais atual. A fábrica de scanners recebe também uma fórmula para produzir o acumulador que indica que a condição de parada foi atingida. E por último, um descritor do acumulador inicial. Este é o valor do acumulador que começa a busca. Veja que este acumulador inicial é um atributo do closure check if can't, que estamos retornando. O algoritmo de busca recebe o scanner como entrada. Veja que usamos o atributo inicial, que faz parte da função scanner, para atribuir o primeiro valor de acumulação. Algo interessante é que estamos usando iteradores preguiçosos o tempo inteiro. Isso quer dizer que a gente somente produz os valores estritamente necessários até encontrarmos a propriedade que queremos. Este algoritmo funciona até com séries temporais infinitas. Deixe-me mostrar alguns scanners, mas veja que não darei detalhes do código. Temos, neste curso, um trabalho prático que é exatamente sobre a construção destes scanners. Vamos começar revendo aquele scanner sobre a busca do crescimento de duas vezes ou mais. A gente quer o índice do primeiro valor n, que é duas vezes maior que o valor anterior. Aqui está o nosso scanner. Você pode dar uma olhada no código depois. Por agora, quero somente mostrar alguns exemplos de scanner. De todo modo, se quiser ver o builder mais a instanciação do builder, aqui estão os dois códigos. Vejam este scanner agora. Queremos o primeiro índice da primeira sequência crescente com n ou mais elementos. Notem que este novo construtor de scanners é parametrizado no valor de n. Aqui está o scanner. Vejam que ele recebe n na forma do parâmetro sexize. Novamente, a intenção não é mostrar o código em detalhes. Se quiser, pode parar o vídeo e dar uma olhada. Veja que teremos um trabalho prático no curso exatamente sobre como construir estes scanners. Ainda assim, agora temos um registro com três campos. Estamos guardando o tamanho da maior sequência vista até um certo momento. E estamos guardando o último elemento visto. Se o elemento atual for maior que este último, então a gente incrementa o tamanho da sequência. E por fim, vamos dar uma olhada em um último scanner. Queremos o primeiro índice do termo em que a média de todos os termos vistos até aquele momento ultrapassaram o limiar. Aqui está a nossa fábrica de scanners. O padrão é parecido com os scanners anteriores. Desta vez, temos um registro com três campos. O índice do termo, a quantidade de termos já vistos e a soma deles. A soma a gente chama de total, total. Nosso scanner recebe o limiar da média como parâmetro. Assim que a média ultrapassa esse limiar, temos a condição de parada. Mas enfim, aqui temos um perfeito exemplo de Builder. Criamos uma série de componentes e usamos esses componentes para construirmos uma nova função. Essa função é retornada pelo Builder e pode ser usada muitas vezes depois. E este último exemplo termina nossa aula sobre Named Tuples e Builders. Mas na próxima aula, continuamos vendo mais alguns padrões de projetos funcionais. Até lá, fiquem à vontade para me escrever com dúvidas ou sugestões. E até lá, fiquem à vontade para me sei lá.